E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje vamos abrir alguns baús Mas calma, calma, não é esses baús que estão aqui, é, calma, eu vou explicar pra vocês Mas antes de explicar, é o seguinte, já vai clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo se você não for inscrito ainda Porque tá valendo aí uma lendária É, tá valendo uma lendária pra você que se inscrever agora vai ganhar uma lendária no baú de prata que é o mais estranho Beleza, é isso aí Bom galera, é o seguinte, chega de brincadeira, vamos fazer o seguinte galera, é o seguinte Hoje nós vamos abrir alguns baús, não são esses baús como eu disse, os baús de prata, vamos abrir o de prata vai Só pra, só pra, só pra abrir aqui, tá ligado? E vamos deixar aqui abrindo um de 8 horas Porque é o seguinte, nós vamos abrir hoje alguns baús É, eu espero que seja muito bom, eu espero que seja muito bom Eu quero abrir aqui baús mágicos galera Quero abrir baú mágico, quero gastar esses 4.400 em baú mágico Porque eu quero ver se eu consigo upar as minhas cartas que estão aqui ó São as únicas que estão faltando aí pra eu poder tentar botar pro nível máximo Que é arqueira, também as flechas, também aí o coletor Que são as que eu preciso upar aí também pra poder deixar num nível maior Eu quero deixar tudo no nível máximo E é óbvio, se vim golem e relâmpago eu também vou ficar muito feliz galera Bom, mas vamos lá, vamos abrir, chega de conversa Vamos abrir aqui os baús mágicos e torcer pra vir alguma carta muito top dessas que eu falei pra vocês Ou alguma lendária né galera, estou aqui como eu disse no meu iPad E agora, chega a hora de abrir aí alguns baús mágicos Eu ia fazer isso offline, mas eu falei meu, pra que? Vou gravar, vou gravar, vai que vem uma lendária né mano, vai que vem uma lendária Então vamos lá, vamos abrir aí o primeiro baú mágico agora pra já Ah, ó, vocês viram né, tô com a minha roupa, tô com a minha camiseta no magão de gelo mano Ah, molecote Ah, e olha, olha isso, olha esse spoiler, olha esse spoiler Pecaa É molecote, pecona mano, pecona pra vocês Então vamos abrir aí o baú mágico, eu e o meu baby dragon É isso aí rapaziada, então vamos lá, vamos abrir, chega de conversa Primeiro baú, primeiro baú mágico, tô ficando louco já 1200 de ouro, mais 7 cartas, vamos lá, espírito de gelo, beleza Mais morcegos, vamos lá, mais uma cartinha Zap, 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 zap Beleza, agora vamos tentar colocar uma sortinha aí pra poder vir uma carta que eu preciso né galera Então vamos torcer, já torce aí galera, já torce aí E agora, canhão, canhão, não foi uma carta que eu precisava, beleza Podia vir arqueira né, podia vir arqueira ao invés de canhão Beleza, mais uma carta aqui Mini peca, essa é uma carta muito forte, então não vou reclamar galera Vamos lá, próxima carta e a gente já vai saber se vem ou não vem lendária Pelo jeito não vai vir lendária galera Mas beleza, vamos lá, vamos que vamos Não veio lendária como eu falei 14 fornalhas E a última carta é Relâmpago, essa eu já gostei Mas veio muito pouco né galera, 4 relâmpago Podia vir mais né Mas beleza, vamos lá, vamos pra próxima aqui Vamos abrir mais um baú mágico Galera, vamos lá, baú mágico Foi, baú mágico, vamos lá, vamos que vamos Ouro mais 7 cartas Canhão Mais flechas Ah, só 7 mano, pelo amor de Deus Que micharia Vamos lá, mais uma carta aqui Cavaleiro Essa é uma carta também que eu quero botar pro nível máximo também Que é o cavaleiro Show de bola, gostei Vamos lá, apesar de vir 13 né cara Pelo amor de Deus Vamos lá, mais uma aqui Zap 24 zap Também é uma carta muito boa E que eu quero botar no nível máximo Então tá valendo Mais 3 cartas, vamos lá Goblins lanceiros também não vai vir Carta lendária nesse aqui cara 45 goblins lanceiros Beleza Vamos que vamos né galera Vamos que vamos Então, vamos lá Vamos aqui pra próxima Foi Coletor de elixir Coletor de elixir Beleza E agora vamos aqui para a última carta Que não vai ser Coletor de elixir, eu gostei Beleza Não vai ser lendária Mas vamos lá, vamos torcer Carrinho de canhão Essa eu gostei 4 carrinho de canhão Gostei, show de bola Beleza Essa foi boa Essa foi boa galera Vamos lá Vamos abrir mais um Baú mágico torcendo aí né galera Vamos lá Baú mágico foi Agora 1.200 de ouro Mais 7 cartas Vamos lá Morcegos Beleza Vamos lá Mais uma carta Golem de gelo 2 cartas do golem de gelo Podia vir mais Beleza Vamos lá Mais uma Cavaleiro Mais 15 cavaleiros Tá de micharia mesmo isso aqui hein cara Pelo amor de Deus Vamos lá Mais 4 cartinhas Foi Canhão É Enquanto eu não upar essas cartas Eles vão continuar me dando Vamos lá Mais uma aqui Espírito de fogo Beleza Não vai vir lendária de novo Vai vir cura 23 curas Tá bom Beleza E a última carta Torcer pra vir pelo menos Uma carta épica boa né Podia vir golem né Vamos lá Clone mano Olha isso cara Trollado ao extremo cara Trollado ao extremo galera Bom Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver como é que tá aqui 870 Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Dá pra abrir 3 baús gigantes Ou Um baú mágico E um baú gigante Vamos de baú gigante Cara Eu quero abrir baú gigante Mano Vai que dá uma sorte né Vamos mudar Vamos mudar Baú gigante Foi Vamos lá Sortinha 870 de ouro Mais 4 cartas Foi Arquei Ó Só foi mudar Já chegou a arqueira 54 arqueiras Beleza Vamos lá Mais uma aqui 3 mosqueteiras Já foi melhor do que os meus baús Mágicos que eu abri 3 mosqueteiras Beleza Mais uma carta aqui Foi Morcegos Bastante quantidade Aí sim né Uma coisa boa Beleza E vamos lá Última carta agora Coletor de elixir 35 Já foi melhor do que todos os baús mágicos Que eu abri galera Bom Vamos lá Não me arrependo então Então não me arrependo Foi bem melhor do que eles mesmo Vamos abrir mais um aqui Baú gigante Foi 520 Vamos lá Ouro Mais 4 cartas Executor Já veio uma carta É épica Melhor do que as que eu ganhei Então vamos lá Tá valendo Vamos mais 3 aqui Foi Arqueiras Boa Muito bom Já veio Cara já veio arqueira demais Beleza Duas cartinhas aqui Vamos lá Vamos torcer uma carta rara Muito boa Foi Zap Olha a quantidade Zap Aí sim Eu devia ter aberto tudo de gigante Vamos lá Mais uma aqui Mais uma Foguete Olha isso Cara Tá muito melhor do que o baú mágico Valeu demais Então beleza Vamos lá Vamos abrir aqui Mais um baú gigante Foi Já 860 de ouro Mais 4 cartas 3 mosqueteiras Temos 7 cartas 3 mosqueteiras Mais 3 cartas Mano Vamos lá Foi Goblin com dardo 12 goblins com dardo Beleza Agora provavelmente aí Vem duas cartas comuns Vamos ver Vamos ver Beleza Podia vir uma carta comum Muito boa né mano Vamos lá Foi Arqueira Mano Olha isso Cara Olha isso Se eu tivesse aberto Mais um baú gigante Eu conseguia provavelmente Upar a minha arqueira Pro nível máximo Mas é isso Vamos lá Vamos lá A última Que a última deve ser muito ruim Só pra balancear Tá ligado Vamos lá Foi Lápide É Tava na cara Tava na cara Rapaziada Mas a Lápide é muito boa Pra estratégias né galera Então Não vou reclamar Não vou reclamar Beleza Show de bola galera Acabamos com as nossas gemas Acabamos com as nossas gemas E Não conseguimos aí A carta lendária Mas conseguimos aí Uma boa quantidade De Coletor de elixir De arqueira Que ficou no talo ali Pra poder Passar pra outro nível E também ganhamos Alguns relâmpagos galera Então foi isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Rapidinho Abrindo meus baús Eu quis abrir em vídeo Já que eu ia abrir E é isso Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa O seu like Já manda pra geral aí E é isso daí Um abraço É nóis Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me E aí